Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feio e seio. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chica, tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a lua inteira vai, semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça e até lhe chamam, por graça, a rocinha dos limões. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver na rua o fim. Com ar gaiado, ela caminha abraçada, nem por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, vai perdoando os limões e a sós com os meus botões. Quando ela passa, vai vender limões à praça e depois caso com ela. Tchau! Música Quando ela passa, apergoando os limões e assosco os meus botões, levanta a minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça. E depois, um caso com ela. Muito obrigado. Obrigado, professor João Pina. Obrigado.